Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. Quando ela passa vem causando um tumulto, sem dúvida é a coisa mais gostosa do mundo. Viajo tanto no gingado desse bumbum, que joga, que joga e faz tu, tu, vai jogar, vai jogar, vai jogar o bumbum, que joga, que joga, que joga o bumbum. Quando ela passa vem causando um tumulto, sem dúvida é a coisa mais gostosa do mundo. Viajo tanto no gingado desse bumbum, que joga, que joga e faz tu, tu, vai jogar, vai jogar, vai jogar o bumbum, que joga, que joga, que joga o bumbum. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Quando ela passa vem causando um tumulto, sem dúvida é a coisa mais gostosa do mundo. Viajo tanto no gingado desse bumbum, que joga, que joga e faz tu, tu, vai jogar, vai jogar o bumbum, que joga, que joga, que joga o bumbum. Quando ela passa vem causando um tumulto, sem dúvida é a coisa mais gostosa do mundo. Viajo tanto no gingado desse bumbum, que joga, que joga e faz tu, tu, vai jogar, vai jogar, vai jogar o bumbum, que joga, que joga, que joga o bumbum. Que joga, que joga e faz tu, tu, vai jogar, vai jogar, vai jogar o bumbum, que joga, que joga, que joga o bumbum.